Olá, galera, tudo beleza? Olha o Jotanê com mais uma dica pra você. Quero de você não se esquecer de se inscrever no canal, dar um joinha, ativar aquele sino, clicar aí embaixo pra você receber notificações assim que eu postar novos vídeos e você assistir com a primeira mão e dar aquele like pra reforçar o canal com a primeira mão. E hoje eu estou aqui com o vídeo a pedido de um inscrito. Ele me deixou um comentário no vídeo e pediu a sugestão de fazer um vídeo explicando pra ele como tirar Nive com queda. E aqui na loja que eu estou construindo tem uma situação bem parecida do jeito que ele perguntou. E se você está assistindo e tiver alguma dica de pedido de vídeo, faça aí o seu pedido aí. Se pudermos fazer, nós fazemos. Se não, fica com a próxima vez, mas eu explico mais ou menos e vai ser todo mundo respondido de acordo com o tempo. Mas vamos lá? A pergunta dele é como tirar Nive. com queda, eu não sei pra que lado, mas aqui eu estou na situação, eu estou com jardim de inverno, corta mais aqui. Com jardim de inverno, você pode ver ali, ó, tem uma saída de água pra poder escurrir a água. Então, ó, Nive é um ponto, eu tiro pontos aí, é determinado pelo profissional. Eu costumo tirar um Nive, nesse caso é individual, com 60, pra ficar mais alto pra mim conseguir trabalhar. Então, se eu vou dar queda de Nive, olha só. Se aqui está com 60, eu deixo, vou encostar mais aqui. Eu vou deixar com 5 centímetros de Nive. Eu ponho um piquete, vou dar só uma dica, viu? Só pra poder, você ter noção. Você faz isso, um piquetinho. Olha. 50 e 8, tá com 60, eu vou deixar com... Passou muito. Deixar com 5 centímetros. 5 centímetros. Aqui está com... 56. Você deixa essa parte aqui com 56. Você tem que escolher, entendeu? A grossilha do concreto. Ou 4, ou 5, ou 6. Eu costumo trabalhar com concreto de 5 até 7. Você deixa aqui, ó. Aqui você tira com 60. Você deixa com 56. Aqui, esse canto, 56. Fasta. Não, faça pra cá. Esse aqui, com 56. Os três cantos, com 56. Aí, você vai dar queda pra aqui. Tá entendendo? Vai dar queda pra aqui. É onde tá o meu ralo. Se lá tá com 56, se eu vou dar queda pra aqui, a cada um metro de espaço, você deixa um centímetro de queda. Aqui tem dois metros fechados. Eu vou deixar dois centímetros. Se é 56, se eu vou dar dois centímetros de queda, um por cento, vai ficar com 58. Então, esse piquetezinho aqui, ó. Eu não vou... Eu não vou bater por causa que... Desculpa aí. Por causa que... Eu vou colocar um... Um tijolinho que aqui não cabe um piquetezinho aqui atrás. Eu vou colocar aqui, ó. Com 58. Você tá me entendendo? 58. Então, vai ficar dois de queda. Só pra aqui. Entendeu? Só? 58. Olha aí, queda. 56. 56. 56. E aqui 58. O que acontece? Aqui tá mais baixo. A água vai descer toda pra aqui. Entendeu, então? Esse aí foi um vídeo com a dica do... do inscrito. E é isso aí. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar como tirar nível de banheiro também, que é um... Se você não tiver noção, você acaba levando a água ao contrário. Entendeu? E acaba... Em vez de a água sair pra entrar pro rabo com a safonada, ela acaba saindo pro lado do... do vaso sanitário. Mas isso aí é uma dica pro próximo vídeo. Esse aí foi um vídeo a pedido do inscrito. Muito obrigado a você que fez o pedido aí. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito. Tchau!